Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão discutindo o projeto que cria no Estado o Cartão Prontidão para beneficiar familiares de pessoas desaparecidas. A proposta é do deputado Daniel Librelon e tem o objetivo de dar uma ajuda de custo durante o período de buscas e acompanhamento das investigações. O valor estipulado é de um salário mínimo, com validade máxima de até três meses. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Peço ao governador venha sancionar essa lei para beneficiar e também ajudar estas famílias que já sofrem no desaparecimento, no desgaste da família e assim eles possam ter condições de se deslocar e também receber essa condição de encontrar os seus familiares e as suas crianças desaparecidas. O deputado Márcio Pacheco apresentou proposta que concede isenção de ICMS para a comercialização de mercadorias na Feira da Providência, localizada nos pavilhões do Rio Centro, na Zona Oeste do Rio. A Feira da Providência é um evento que faz parte do calendário da cidade há 60 anos e seus resultados financeiros são responsáveis por cerca de 40% do orçamento dos projetos sociais promovidos pela instituição financeira que dá nome ao evento, o Banco da Providência. O projeto aprovado segue para análise do governador. Todo o seu lucro, o recurso que advém da Feira da Providência, ela é voltada para os projetos sociais e que são muitos realizados e encampados pelo Banco da Providência. Então a realização da feira é um benefício para o Estado, mas sobretudo para os mais pobres. E quando a gente realiza a feira e dá o incentivo para que os produtos que são ali expostos recebam ICMS, na verdade é uma forma real de facilitar a compra do cidadão fluminense e esse cidadão ao comprar esse produto está revertendo obviamente o recurso para o mais pobre, para o mais vulnerável. Portanto é fundamental que a gente conceda esse benefício especialmente para a Feira da Providência. Portanto é fundamental que a gente realiza a feira e a feira da Providência.